Eu sou Deus, eu sou Rene Guimba Eu sou Deus, eu sou Deus, eu vi da ilha do céu Vocês são réus e o meu julgamento é cruel Tenho controle da ilha, governante de Skype Eu sou uma Akuma, nome do tipo Logia Intangível, nenhum dos seus soldados é do meu nível A lenda que vocês devem temer, adeus Nesse jogo pela vida quem sobreviveu Sou uma atividade que será julgada, não sou rejeitado, eu não posso prever Sou meu pimento por cinco minutos, eu vou permitir a você me bater Mas quando o tempo acabar e eu for revida, melhor você não se arrepender A sentira na pele é o terror que o poder de Deus acaba de trazer Aí o meu irmão se levanta, sua esperança arranca Eu prestejo como eu manta, até que o jogo acabe A gente agrava o forasteiro, quem cederá primeiro E ficará com o ouro, só Deus sabe Se afundem no seu desespero E não seja contrário Para quem tirar a punição, cederá dos fontes do meu raio Eu sou o pirei, eu sou o trono Sou seu feracinho pela sombra do destino Sou combatente ao meu, lamento de ferro Eu sou o pirei, eu sou o trono Minha terra natal fica pude destruir Muitos guerreiros, mas nenhum foi páreo pra mim Sou próprio raio com minha corogoronomia Com os presidentes do combate agora venham até mim Estou grande feio Minha profecia deve acontecer, ela é absoluta Cinco me seguirão ao acender no fim dessa luta Achou que tinha me matado, mas foi evil Descarga seu rei, animo meu coração Love Como vai ser o rei dos piratas? Jaquiel Não vencinei mesmo essa batalha É melhor que já esteja preparado pro pior Seja eletrocutado por Heldon Não importa se o meu relapago não faz efeito Sabe aqui eu posso te matar do mesmo jeito Eu sou a destruição por onde passo como magra O som divina composta entre eu e mim arca Não importa esse erro que faz é previsível Sabe pelo desespero que Deus é invencível Não encontrará ruína tudo que ele tocar Eu obterarei cada canto desse louco Se afundem no seu desespero A mim não seja contrato A retira a punição Vindas as fotos do meu raio Sou pirei, eu sou o trono Se você morrer aqui na praia sobra do destino Se culpa te, a jade eu meu Do renda to tipo descendo E sou pirei, eu sou eu o trono Agiria, 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 agiria Enigmo Agiria, 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 agiria Agiria, agiria, agiria Tamo junto meu mano Não importa o que eles digam, o meu sonho é buscar Enigmo Vamos além do que se pode alcançar A CIDADE NO BRASIL